O faraó desfinge despertado aqui na conta de Sanctia Awakening meu e nesse vídeo eu gostaria de apresentar para vocês o que eu achei ao jogar com o faraó Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo canal do Nenx Sanctia e bora lá Um personagem que eu estava bastante rapado em despertar ele né O Xun Divino ainda veio primeiro do que ele e ficando agora pendente somente o Ayakos e o Xun Ah na minha conta E o faraó cara ele está com esses upskill tá e ele está com esses cosmos aqui Coloquei roca só por causa do Orfeu né para o Orfeu ativar a sua lira dependendo da build que eu estou utilizando dele tá Eu pretendo trazer ainda mais um vídeo de faraó buffer aqui para vocês Porque o faraó ele combina muito em qualquer time que tiver Orfeu Isso mesmo se você gosta do Orfeu você tem o Orfeu pardo ele combina com qualquer time com Orfeu Além de qualquer time com Orfeu que pode ser com a bandinha completa com Pandora e com Sorrento Pode ser somente o faraó e Orfeu mais alguns outros personagens Porque vai aumentar o dano do Orfeu e vai aumentar o dano também do... vai aumentar a defesa né do Orfeu A única coisa que eu ainda não testei é o Lune né na live que eu fiz que inclusive vou deixar um comentário fixado aí Para vocês também a live completinha eu jogando com o faraó e testando também algumas compras de Shun Divino Despertado tá Então se vocês quiserem ver duas horas de live aí de PVP então dá uma colada aí no comentário fixado para vocês verem mais desses vídeos tá Eu vou deixar duas lutas aqui para vocês jogando com o faraó mas antes eu vou dar aqui o feedback É um personagem bem interessante ele vai oferecer opções de formações bem diferentes afinal de contas ele vai pegar ainda uma Pandora E também um... como é que fala? Um Sorrento e ele é uma formação que conta muito com RNG né Já que depende aí de ataques extras que você pode ativar passivamente com adicionantes que eu recomendo estar a partir do level 4 tá Então um faraó um 4 e você coloca mais uma outra skill aí só para ativar o oitavo sentido Já fica jogável mas o foco é deixar aqui nível 5 beleza A formação que eu mais gostei de utilizar dele tem a DPS né Só com o firma de Bandinha Foi essa daqui ó Dá para substituir a Saori pela Pandora Mas o porquê que eu preferi usar a Saori Porque a Pandora vai... ela vai ter a vantagem da dissonância né Para ativar mais os ataques extras da Bandinha Porém nem sempre ela vai curar tão bem quanto uma Saori cura Ah o inimigo tem a Flojite vai ser mais interessante aí a Pandora Tá com aquele combinho insuportável da Sasha com Yoga Dourado e a Flojite Você pode trocar aí a Saori para a Pandora Mas no geral a Saori sai muito melhor tá Nas minhas comps E por isso que eu coloquei a Roca nele também né Porque ele vai chegar na vez dele Com 1 de energia e se ninguém... né Gastar energia lá no time do inimigo Talvez a Roca possa gerar mais 1 de energia para o Orfeu O Obafka porque Juni, Saori e Obafka, ó... lindo Então fica o Orfeu para causar bastante dano E Obafka para dar aquele sangramento, bloquear a cura do inimigo Vai ter a queimadura do farol que vai causando dano extra O Sorento ele só fica mesmo pelo RNG De ativar alguma skill passivamente nesse time Mas você pode colocar a Pandora aqui Se você quiser para deixar o time um pouquinho mais retranca E sem controle para trocar bem mais o inimigo Ok? Então é isso Dá para tirar também o Sorento E só ficar com Orfeu e faraó E você, sei lá, bota um Looney É uma das coisas que eu vou testar E devo trazer aí para vocês Ou o Doku Divino também né Já que o Doku combina também com o Obafka Mas ele tem que ativar o sangramento aí fica bem estranho Mas o Doku combina com o Orfeu Já vai gerar energia para ele E já vai bufar também Então fica aí algumas alternativas para esse time retrancudo e danudo O único problema é se o inimigo controlar o Orfeu Então se o inimigo tiver um Hypnos O inimigo, sei lá, congelou ele Acabou Então se o inimigo tiver algum Maniacos também Se o inimigo tiver algum controle Acabou aqui Sei lá, só o Obafka mesmo E a paciência para você vencer, beleza? Então é isso Eu vou deixar duas gameplays agora para vocês Como eu já disse Se quiser ver mais gameplays desse time Comentário fixado lá do canal de lives Não esqueça de deixar aquela moral também Aqui com o seu like A sua inscrição Se você é novo por aqui E também lá no canal de lives Você também pode se inscrever Quando eu ficar ao vivo Youtube de notifica Caso você perca as lives As lives ficam salvas Para vocês verem Igual a sujeição desse vídeo Beleza? Então é isso Eu vou ficando por aqui E até o próximo vídeo Valeu e fui Ou eu posso tirar a Pandora Posso fazer isso aqui Todos Pandora Se o inimigo aparecer com a Flordicha Se o inimigo aparece com a Flordicha Pandora reina A mesma coisa Você pode ter que ajudar E se inscrever Porque você heroes Vocêész Confira Vá que é o Hags, não estou entendendo a mecânica do Hags aí. Aqui tem grande chance de vencer por causa do Hags, não é mais bom ver se o Shiro acaba com a minha compra ou não. Nossa, olha a vida minha. Um sonho é saúde curada. Dá pra fazer com o Doku Divino, se não tá pulo e com o Hag, mas no caso o terceiro skill tem que ficar no 4, correto? Sim, sim. É legal também um Thanatão, no time ele combina demais com o Thanatão, ele vira cauta de Hypnos. Aí você acelera o Thanatão e marca o Hypnos, você rebenta o Hypnos. Beleza, voltou a curar. Acabou né? Ok, vamos voltar a curar agora, tá precisando. Vamos usar o Haglamp com muito CV, ataque, ataque e dano. Ah, mas acho que é... É meio ruim, viu Lore? Porque você vai gastar... O personagem está pra acelerar o Hag. Ah, ele não gastou energia? Vou botar a queimadura... deixa eu ver... Eu vou botar a queimadura no Milo mesmo? Omae no Shinzou é... Omae no Shinzou é... Omae no Shinzou é... Omae no Shinzou é... Opa... Opa. 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 o cara tá fazendo velho cura ó se o Shiryu falecer vai ser top faleceu aí ó Soli cadê o Soli e dá um Soli para ele aí também ó o cara que você trouxa mandando Soli aí ó o Shiryu não garantiu foi mal aí cara vai essa tá aqui de queimadura vamos colocar mais um aqui ó e dorme aí rombado dorme aí ó o Soli para você também viu PH ó não sei quem que deu like aí mas brigadão pelo like e também a galera que chegou no YouTube não esqueça de deixar aquela moral hein galera like inscrição compartilhar e tá ligado tudo que tem direito aí se possível vai dar aquela moral para mim eu agradeço a colaboração de vocês e aqui também rezem por Atena para eu rebentar esse cara pelo menos eu tô aqui ó cara tem um mil velho mas ele não tem uma bapka né velho ai eu esqueci quem que eu ataquei velho eu tenho que atacar a demônio aqui ó não sei eu acho que eu tô na vantagem aqui vamos ver gente eu não lembro que que eu ataquei beleza tá bom lá ó Elisa chegando aí ó seja bem-vindo bem-vinda né melhor que seria a lipo hein tô boiando aqui agora não sei mas acho que vai fácil hein olha é até a saúde dele começar a curar coitado vamos ver se a saúde já vai curar começou a curar o borboletão a hora já vai perder mais a cura dela vai perder mais a cura dela agora ela ainda não tá curando ó super isso super isso com o josep olá é mot cossesp com o josep com o josep com o josep Tchau, tchau.